Olá, doutora, tudo bem? Eu tava quase tendo um troço, falei, não é possível, gente! Eu te pedi desculpa pelo atraso, agora que eu cheguei aqui no escritório, mas a gente foi quase pontual aí, um pequeno atraso de dois minutos, mas... Era a justiça 15 minutos, né? Se for o juiz, porque se for a gente, nós vamos ter nada. Não é isso? Exatamente. Mas é um prazer falar com você, te agradecer pela oportunidade de a gente bater esse papo aqui. Acho que vai ser uma conversa bastante esclarecedora e me colocar à disposição, tanto sua, é a primeira vez que eu tô participando aqui no seu perfil aqui no Instagram, como dos seus seguidores, dos meus seguidores também que estão participando aqui também, o Instagram sempre avisa aos seguidores dos dois perfis. Então, tô à disposição e espero que a gente bata um bom papo aqui. e possa, principalmente, usar esse tempo aqui pra esclarecer as pessoas. Com certeza. Deputado, eu tô falando com as pessoas que você tá trabalhando muito em Brasília, né? É um dos poucos que tá trabalhando aí em Brasília, né? Pra defender a gente. E que a Caixa, ela tem dado muitas informações que, às vezes, eu faço vergonha. Eu faço uma live, aí eu vou lá na live, 1.200 pessoas ao vivo me acompanhando no Facebook e eu dou informação, depois a Caixa vai lá e desmente. E aí, o que a gente pode esperar disso? Eu tenho muitas perguntas pra te fazer, que eu não posso deixar de fazer. Uma pergunta em especial, que eu quero que você tenha muito carinho e depois a gente vai conversar sobre o assunto, que é a questão das pessoas que têm antecipação do benefício de prestação continuada e que ninguém tá falando desse assunto. E eu recebo milhares de dúvidas, que tem muita gente, muitas mães, que estão nesse cadastro pra receber essa antecipação e não tiveram a oportunidade, estão passando fome. Eu tô recebendo mensagem do povo chorando, chorando. Porque não tem dinheiro pra sustentar as famílias. Michelle, só te pedir licença, não repara não, como eu falei, como eu cheguei aqui no escritório agora, eu tô tomando um suco aqui rapidinho. Mas posso ir fazendo isso durante a live. Só pedir licença pra isso. A gente sempre faz essas transmissões com bastante informalidade mesmo. Mas eu queria, só em relação ao que você colocou, acrescentar algumas questões que estão sendo colocadas pela Caixa que realmente nos deixa em uma situação um pouco constrangedora. Eu tenho muito zelo com as transmissões que eu faço aqui. Eu sempre digo que pra gente conseguir credibilidade é muito difícil, mas pra perdê-lo é muito fácil. Basta uma fake news, uma informação falsa e tudo que você construiu vai por água abaixo. A internet te levanta muito rápido, mas te derruba com mais velocidade ainda. Então a gente tem muito zelo na hora de passar alguma informação. E não tem fonte mais oficial pra se checar uma informação relacionada ao auxílio emergencial, por exemplo, do que o próprio governo federal, através do Ministério da Cidadania, do que é a Caixa Econômica. Mesmo assim, várias informações que a gente tem passado aqui, depois acontece o contrário daquilo que a gente informou. Não porque a gente não teve o zelo, mas porque, vamos falar aqui no popular, porque o Ministério da Cidadania mente muitas vezes, porque a Caixa mente. Aí usa-se alguns eufemismos, não, não mentiu, se enganou. Não, se você fala uma coisa que não era verdade, você mentiu, ponto final. Aí você mentiu porque estava enganado por maldade, é outra questão, mas foi uma mentira. Então isso tem acontecido várias vezes. Então de repente a gente vai passar alguma informação aqui, se depois ela não se concretizar, não é responsabilidade minha, não é responsabilidade sua. As informações que a gente passa são informações oficiais. E também tem acontecido muito da gente dizer algo para as pessoas e na prática acontecer outra. A gente fala aqui o que tem que ser. Por exemplo, André, eu sou mãe solteira, tenho três filhos, não tenho casa, não tenho renda e etc. Eu tenho direito? Tem. Aí a pessoa vai lá, se cadastra, fala, você falou que eu não tinha direito, eles não aprovaram meu benefício. Bom, você continua tendo direito. Aí se na prática aprovou, não aprovou, é outra história. Então feitas essas observações, vamos lá. Se você quiser fazer alguma pergunta ou quiser passar para alguma pergunta que tenham colocado aí nos comentários, eu estou à sua disposição. Vamos. Ah, uma informação. Vamos voltar, vamos do final, que é muito importante porque a gente já está chegando para o SAC. Muitas dúvidas com relação a esse SAC. Você ficou sabendo que a Caixa está vinculando um tal de um raio de um código aí que ninguém sabe de onde que sai esse código? Eu estou dando a informação seguinte. Se dia 27... Ontem o presidente da Caixa fez uma live com o presidente da República. Não sei se você chegou a assistir. E lá ele está falando que as pessoas vão poder sacar a partir do dia 27 considerando o mês do seu aniversário. Mas ele não menciona código, até porque a maioria dos brasileiros tem muitas pessoas que não têm acesso a aplicativo. Então como que essas pessoas vão ter acesso a internet e código que não está de um aplicativo que não funciona? Então como que a gente faz para solucionar essa questão do SAC? Você tem alguma informação diferente da que a gente tem? Não, nenhuma informação. Já enviei o FIS para o Ministério da Cidadania perguntando. Já enviei o FIS para a Caixa Econômica Federal. Não existe, Michel, do ponto de vista deles, nenhuma orientação oficial, vamos dizer assim, sobre como proceder. Fiz essas indagações, inclusive, a vice-presidente da Caixa Econômica Federal ontem. Eles me passaram, logo no início que a gente começou a fazer essas transmissões, o WhatsApp particular de uma superintendente da Caixa. Eu não vou divulgar o nome aqui por questões éticas, mas me disseram o seguinte, olha, essa é uma superintendente da Caixa, qualquer dúvida que você tenha, você pode passar que a Caixa tem o maior prazer em atender, em esclarecer, não só a você, como a todos aqueles que precisarem. Eu faço essas perguntas de forma direta e objetiva, sempre em respostas vagas. Mas eu quero te devolver essa pergunta, Michel. Como que você tem orientado as pessoas que te procuram relatando esse problema? Eu tenho orientado que elas compareçam à Caixa Econômica Federal nas datas estipuladas, considerando o mês do aniversário, e com identidade, com documento de identificação com foto e CPF, porque não tem outra forma. Todos aqueles problemas que a gente não tem uma solução prática para eles, eu estou fazendo a mesma orientação às pessoas. Procurem a Caixa Econômica Federal. Ontem uma pessoa me relatou assim, eu fiz minha inscrição, foi aprovada, e aí quando eu entro, o valor já foi depositado, só que ela não consegue movimentar. Quando ela clica para movimentar o dinheiro, para transferir, aparece código de erro, um número lá e só. Eu falei para ela, não existe uma resposta para isso, para o que você deve fazer. Então, a recomendação que eu te dou é buscar a Caixa Econômica Federal pessoalmente. E a gente fala isso com pesar, porque a gente sabe que essa deveria ser a última orientação. Procurar a Caixa deveria ser o último caso, mas a gente acaba tendo que pedir as pessoas para fazer isso. Michelle, eu quero aproveitar seu conhecimento também jurídico e relatar algo que eu tenho recebido bastante aqui nas redes sociais e ouvir a sua opinião. Vou emitir a minha, já gostaria que você comentasse também. Existem muitas mães que estão relatando o seguinte, olha, eu fui me cadastrar, fui colocar o CPF dos meus filhos, mas o meu ex-marido, eu já sou separada só de fato, não sou separada juridicamente, legalmente. O meu ex-marido foi lá, colocou o CPF primeiro, fez o cadastro na frente e recebeu o dinheiro. E aí, agora o que eu faço para a Caixa me pagar? A minha opinião, e aqui não tem problema nenhum se você tiver uma opinião diversa, eu até acredito que isso vai ser bom para a gente ter mais de um ponto de vista, mas eu tenho dito para essas pessoas o seguinte, olha, infelizmente, agora, hoje, você vai ficar no prejuízo, porque a Caixa pagou, ponto. A Caixa cumpriu a obrigação dela, ela pagou. Aí, se essa pessoa, se esse ex-marido, cometer um crime, porque para mim isso é estelionato, ele prestou uma declaração falsa para receber o benefício, aí depois essa mãe vai acionar a justiça para discutir quem tem que pagar ela, o ex-marido ou a Caixa Econômica Federal. A Caixa foi ludibriada ou a Caixa não foi diligente o suficiente para perceber que aquelas informações eram falsas? Mas, enfim, o que interessa, que é a resposta do agora, não adianta falar daqui a um ano quem vai ter que ressarcir esse dinheiro para ela, hoje ela fica no prejuízo. Você concorda com esse ponto de vista? Gostaria que você comentasse e acrescesse algo. Concordo, concordo. E acredito que a Caixa, ao não verificar essas informações, ela está agindo de maneira solidária. Ela tem que estar num polo de uma eventual ação para questionamento, porque ela tem a obrigação de verificar. Mas hoje também tenho informado que essas pessoas vão ficar no prejuízo, infelizmente, momentaneamente. A gente não está aqui para incentivar a judicialização, né, André? Exato. Mas, infelizmente, tem alguns pontos que não tem como a gente não pedir a justiça que pacifique. E nessas questões, infelizmente, não tem o que fazer a não ser judicializar posteriormente. Quando as pessoas fazem essas perguntas e a gente responde que tem que judicializar, aí a pessoa fala, mas como que eu vou procurar a justiça agora e etc? É o chamado estar de mãos atadas. A gente concorda plenamente com isso, mas fazer o quê? Sempre que alguém é lesado, o que você fala para essa pessoa? Procura a justiça. Só que, nesse caso, o procurar a justiça, a justiça está paralisada, vamos dizer assim, mas mesmo que não tivesse, mesmo que a justiça estivesse funcionando normalmente, como que você ia ter a resposta no prazo que as pessoas precisam? É muito difícil. Mas vamos lá, Michelle, pode. Se quiser encaminhar mais perguntas aí, estou à disposição. Estou à disposição. Ah, tá. Tem uma coisa que eu tenho que te falar importante. Tem algumas pessoas que estão vinculando o seu vídeo, o vídeo do André, com milhares de visualizações, estão vendendo como se fosse algo ali. Olha, você só vai ter direito a esse benefício se você comprar algo vendo esse vídeo. Estão utilizando o seu vídeo para lesar pessoas. Você tem conhecimento disso? Você já está agindo de alguma forma? Michelle, isso iniciou já desde o primeiro vídeo que a gente fez. A gente teve informações da Polícia Federal que 7 milhões de pessoas já caíram em golpes. Eles utilizam o meu vídeo, o vídeo do presidente Bolsonaro e um vídeo do agora ex-ministro Sérgio Moro, mas 80% dos casos são com os meus vídeos. E a gente informou a Polícia Federal já, foi labrado um boletim de ocorrência e a Procuradoria Parlamentar já está tomando as medidas judiciais. E eles cada vez estão ficando mais ousados, né? No início, eles divulgavam o meu vídeo, mas quem divulgava era uma outra página. Agora eles clonaram. Clonaram não, né? Fizeram uma página falsa com o meu nome, como se fosse eu. Puseram a minha foto de perfil e estão divulgando. Eu já fiz vários alertas, já fiz lives pedindo para as pessoas ficarem atentas a isso, mas infelizmente não tivemos ainda a solução. Acredito que logo, logo, a Polícia Federal deve chegar até essas pessoas. Não é algo muito difícil de se fazer. Basta uma intimação aí ao Facebook e eles serão obrigados a fornecer os dados. Mas vale o alerta aqui, então, para as pessoas ficarem atentas. Só clicar no link através do site ou através do aplicativo que a própria pessoa deverá baixar na loja de aplicativos. E eu não estou divulgando nenhum link, não estou repassando nenhuma mensagem nesse sentido, não. Beleza. O saco do código que a gente já falou. André, você tem alguma informação com relação aos casos que estão em análise que o tal do sujeito presidente da Caixa fala que vai ser pago, tinha cinco dias para fazer essa análise, aí ultrapassaram, o cronograma mudou muitas vezes. O que você tem orientado as pessoas nesse sentido? As únicas informações que a gente tem, eu já, assim, eu nem vou colocar aqui as posições que eu recebo da Caixa porque eu não acredito mais. Então, para mim, vamos falar num dito popular aqui, a Caixa falar é o mesmo que um risco na água, para mim, não tem valor nenhum, porque eles descumprem as informações que eles mesmos repassam N vezes. O que eu tenho de oficial aqui, apesar de ser um pouco vago, é, primeiro, o que eu considero relevante, um milhão e novecentos mil brasileiros terão o recurso depositado até a meia-noite de hoje e vai poder movimentar esse recurso a partir de amanhã. Segundo, o presidente Bolsonaro garantiu, ele disse isso pessoalmente, ao lado do presidente da Caixa na live, que você acompanhou também, que seriam dez dias a contar de ontem. Então, fazendo essa conta aí, mais ou menos até o dia 4 de maio, todo mundo já terá recebido. Recebo com desconfiança essa informação, mas é a única coisa que a gente pode agarrar nesse momento, é com essa pequena expectativa aí de que esse pagamento ocorra realmente até o dia 4 de maio. Ainda é muito lento, ainda é muito demorado, a gente sabe que tem gente aí que já está numa situação crítica realmente, mas é o que nós temos. O que a gente pode fazer, Michele, é cobrar e brigar. E aí, claro, que enquanto deputado federal, a minha responsabilidade talvez seja um pouco maior do que da maioria das pessoas, mas não é única a minha responsabilidade. Essa responsabilidade, ela é sua também, ela é das pessoas que defendem os consumidores, ela é das pessoas que estão esperando para receber o benefício e até daqueles que já receberam, mas que nem por isso devem deixar de se solidarizar com quem não recebeu ainda. Então, tem dado resultado a nossa pressão. Eu tenho certeza que tivesse todo mundo de braços cruzados, isso não se resolveria aí, nem sequer, nesse prazo de 10 dias. Infelizmente, hoje, por conta dessa polêmica envolvendo o ex-ministro Sérgio Moro, você percebe, olha como é a pressão que dá resultado. Eu vou te dar a prova disso daqui. Todos os dias, o assunto que domina é auxílio emergencial. E mesmo que seja para empurrar com a barriga, todo dia eles estão tentando apresentar alguma solução ali, trazem uma nota, uma justificativa e etc. Hoje, qual assunto tomou conta de toda a imprensa no Brasil e até no mundo, eu acho que eu posso dizer? Há pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. Coincidentemente, hoje, a Caixa não soltou nenhuma nota sobre o auxílio emergencial. O presidente não soltou nenhuma nota sobre o auxílio emergencial. Ou seja, eles só funcionam na base da pressão. Por isso que a gente tem que ficar brigando, cobrando. Aí tem gente que fala, ah, mais vídeo, resolve os vídeos, as redes sociais. São um dos meios que a gente tem para pressionar os nossos governantes. E nos dias atuais, um dos meios mais eficazes. Então, vale aqui o apelo para que nós continuemos essa cobrança para que esses casos aí de não pagamentos possam ser resolvidos o mais rapidamente possível. Com certeza. Ah, eu assisti um vídeo seu que você informa que vai fazer uma ação de obrigação de fazer contra a Caixa Econômica. Você chegou a ajuizar? Como que está esse andamento? Já a gente ajuizou essa ação eu, juntamente com a nossa assessoria jurídica, na última sexta-feira. Esse processo foi até um pouco antes. Desde sexta-feira ele está concluso para análise do nosso pedido liminar. A gente fez no bojo da ação alguns pedidos de esclarecimentos em relação à inconsistência nas informações e fizemos também o pedido liminar de obrigação de fazer para obrigar que a Caixa efetue imediatamente o pagamento. Você sabe enquanto jurista que ao anunciar os pagamentos naquelas datas previstas a Caixa gera uma expectativa de direito nas pessoas e ao meu modo de ver isso justifica inclusive futuras ações de danos morais tanto coletivas quanto individuais. Mas o nosso processo pede isso o imediato pagamento foi uma peça muito bem produzida e eu te confesso que eu tenho grandes expectativas boas expectativas de que a Justiça possa dar alguma decisão favorável não a mim porque não é um pedido individual mas aos brasileiros que aguardam o recebimento do auxílio. Depois se você puder compartilhar o número para eu acompanhar lá no adiato te passo sim é um prazer a questão do crédito crédito suplementar deputado como que está isso eles não vão ter dinheiro para pagar o pessoal está com muito medo de não receber porque eles anunciaram que antecipar uma segunda parcela e não tinham nem pagado a maioria das pessoas da primeira parcela. Michelle, eu quero fazer um trabalho com você aqui agora de interpretação de texto graças a Deus eu sempre li muito e uma das matérias que eu mais tinha facilidade na minha vida escolar sempre foi interpretação de texto acho que por sempre ter lido muito isso facilita a gente quando tem que interpretar alguma notícia algum texto alguma lei o fato de eu ser advogado ajuda mas acho que principalmente a paixão pela leitura veja bem o pagamento da segunda parcela estava previsto para o dia 27 de abril essa era a data normal do pagamento o governo anuncia que ia antecipar para o dia 23 se você diz em uma nota cancelamos a antecipação você está dizendo implicitamente que o pagamento volta para o dia 27 era dia 27 quando eu antecipo para o dia 23 o pagamento vai para o dia 23 se eu cancelo essa antecipação o pagamento automaticamente volta para a data que era dia 27 o que eu estou querendo dizer com isso o governo não suspendeu a antecipação ele cancelou o pagamento ponto final ele suspendeu o pagamento hoje não tem pagamento e nessa mesma nota a imprensa do Brasil inteiro divulgou assim até me estranho que a imprensa até aqui não entendo que a imprensa tem protegido o governo pelo contrário mas especificamente nesse fato eu não sei se para proteger ou por falta de competência realmente para interpretar a nota a imprensa divulgou assim o governo recua e cancela antecipação do auxílio emergencial porém garante que a primeira da segunda parcela do auxílio emergencial garantindo que a primeira será paga a todos só que na nota o ministro diz o seguinte exatamente com essas palavras ele diz assim que o crédito suplementar for aprovado concluiremos o pagamento da primeira parcela e iniciaremos o pagamento da segunda olha se ele aguarda antecipar o crédito suplementar para concluir a primeira parcela então ele acaba de suspender o pagamento da primeira parcela então eu fiz toda essa explanação para dizer que na minha opinião essa enrolação aplicativo fora do ar tem que esperar isso é tudo mentira é tudo desculpa para não ter a coragem de falar nós não temos dinheiro agora estamos esperando o crédito suplementar não duvido não estou aqui acusando dizendo que isso está acontecendo mas estou dizendo que não me surpreenderia nem a informação de que esses problemas no aplicativo é propostal dá lá um problema no aplicativo lá tira ele do ar e fala que foi um problema enquanto a gente ganha tempo para aprovar o crédito mas enfim a questão do crédito suplementar o presidente já sinalizou que vai instituir através de medida provisória e quando chegar no congresso nacional é óbvio todos nós votaremos a favor duvido muito que alguém vá se postar contra a autorização desse recurso aí também o ministro toda hora bate na tecla assim podem ficar tranquilos todos vão receber todos vão receber não que todos vão receber é óbvio que vai nós aprovamos uma lei na câmara leia a lei leia a gente para ser cumprido ninguém duvida que vai receber a questão é quando porque as pessoas precisam para ontem não para daqui a um mês exatamente você acha que foi uma falta de planejamento porque é difícil mensurar quantas pessoas que estavam na mesma situação né mas a caixa o ministério já tinha uma previsão né mesmo que uma estimativa por exemplo as pessoas de bolsa família pessoas do cadastro único existe um cadastro de informações aí muito amplo que dava para eles terem mais ou menos uma visão do tanto de pessoas que estavam na mesma situação você acha que foi um pouco de falta de planejamento má fé o que você acha disso Michelle eu não acredito em má fé eu acredito em falta de planejamento que é uma consequência da falta de competência infelizmente no nosso Brasil competência é algo muito pouco valorizado a competência o preparo ele deveria ser tão valorizado quanto a honestidade mas infelizmente as pessoas não dão o mesmo valor para a competência não adianta um honesto incompetente incapaz da mesma maneira que não adianta um inteligente um competente um capaz desonesto mas o combate à corrupção não pode ser a única pauta do nosso país ela tem que ser uma das principais talvez a principal mas jamais a única o ministro da ciudania é na minha opinião ao lado do ministro da educação os dois ministros mais incompetentes desse governo são dois analfabetos não deveriam estar no cargo não tem noção do que estão fazendo ali e infelizmente as consequências dessa falta de capacidade é isso que a gente está vendo aí você tem alguma notícia sobre o novo calendário com base em tudo que a gente tem visto não eu com toda sinceridade eu estou acreditando que a gente vai ter aí até terça quarta-feira no máximo eu acredito que todo mundo já vai ter recebido a primeira parcela sim acho que vai ficar aí alguns casos um caso aqui outro ali de pessoas que não tiveram a sua situação analisada ainda que deu alguma inconsistência mas esse aqui é um palpite pessoal eu acho que até meio da próxima semana todo mundo nunca sempre vai ter um caso ou outro mas eu acredito que 90% das pessoas já vão ter recebido a primeira parcela do auxílio vamos deputado vamos fazer um resuminho porque esse vídeo também vai ficar lá no facebook para as pessoas vou colocar nos seus grupos inclusive quem tem direito ao auxílio e depois você vai fazer uma breve explanação da ampliação do auxílio que foi votado no senado foi votado na câmara e agora está para sanção presidencial quem são as pessoas que vão ser ampliadas a categoria que vão ser ampliadas e se a sua expectativa é de que o presidente vete em razão desses inúmeros problemas que a gente tem porque se a gente tem um problema agora com esse pouquíssimas pessoas que estão dentro desses critérios imagina com essas outras categorias que estão ampliadas vamos lá primeiro em relação a quem tem direito michelle trabalhador informal contribuintes do regime geral da previdência social os desempregados que estão sendo equiparados aí a trabalhadores informais até porque na prática seria difícil você comprovar se é um trabalhador informal ou se estão desempregados os beneficiários do bolsa família e as mães solos eu sempre por mais que essa expressão possa ser um pouco preconceituosa eu preciso falar na linguagem que todos entendam mães solos são aquelas conhecidas popularmente de forma hermônia mas popularmente de mães solteiras eu sempre chamo de mães chefes de família então são essas pessoas que tem direito ao auxílio lembrando que as mães chefes de família tem direito a duas cotas de 600 reais e os demais que eu citei aqui a 1.200 reais nenhuma família pode receber mais de duas cotas perdão mas uma família pode receber 1.800 reais vamos dar um exemplo prático aqui de algum caso que isso possa acontecer e eu já vi alguns relatos assim na vida real aqui através do Instagram de por exemplo a mãe tem direito a uma cota ela é uma trabalhadora informal a duas cotas perdão ela é mãe chefe de família trabalhadora informal ela tem duas cotas e aí ela porque ela tem filhos menores mas ela tem um filho maior que já trabalha então esse filho tem mais uma cota então é possível que uma família receba até 1.800 reais mas aí vai ser duas cotas dois benefícios um de duas cotas e um de uma cota agora vamos falar sobre as alterações que o Senado fez na matéria a Câmara votou e depois voltou para o Senado tem muitas pessoas que estão tentando fazer o cadastro para receber o auxílio e estão tendo benefício negado por conta dessas mudanças não estarem valendo ainda que mudanças são essas primeiro o Senado incluiu as mães adolescentes como aquelas também aptas para receber o auxílio porque a lei que nós aprovamos inicialmente dizia o seguinte que é necessário ter mais de 18 anos para receber o benefício ponto final não abrir exceção o que essa alteração acrescentou na lei ela acrescentou o seguinte é necessário ter mais de 18 anos para receber o auxílio exceto no caso das mães adolescentes então as mães adolescentes passam a ter direito ao auxílio primeiro a alteração segunda alteração passam a ter direito ao benefício também os pais solos e aí para fazer uma analogia a expressão que a gente usou lá pai solteiro pai-chefe de família enfim aquele genitor masculino que cria o filho sozinho também tem direito ao auxílio a partir de agora e a terceira alteração que eu considero entre as mais relevantes a lei que nós aprovamos previa que quem declarou rendimento tributável acima de 28 mil reais no ano de 2018 não tem direito ao auxílio emergencial o Senado alterou e tirou essa limitação essas mudanças foram propostas pelo Senado voltou para a Câmara dos Deputados nós votamos ela voltou para o Senado de novo o Senado também já votou agora só falta o presidente sancionar a previsão dessa sanção era para hoje e eu confesso que eu não sei te dizer o que que resultou se o presidente sancionou ou não como essas pautas relativas ao ministro Sérgio Moro o ex-ministro Sérgio Moro tomou conta do noticiário hoje a gente não teve nenhuma informação através da imprensa e eu não recebi nenhum comunicado ainda no gabinete nem do governo nem do Ministério da Cidadania vou fazer essa checagem amanhã e trago para vocês mas eu acredito que o presidente não tenha sancionado porque se tivesse a gente já teria comunicado a imprensa já estaria sabendo mas o que importa é que essas pessoas vão passar a receber o benefício e aí mais uma questão importante aqui que tem muitas pessoas perguntando também e aí o presidente sanciona isso hoje ou amanhã aí segunda-feira ou vamos imaginar que o presidente sanciona só lá para terça-feira aí daqui uma semana a pessoa entra para fazer a inscrição e aí ela já perdeu a primeira porque já vai estar pagando a segunda não é retroativo então a pessoa vai receber a primeira a segunda e depois vai receber a terceira normalmente ah tá ótimo e os problemas com relação aos erros no aplicativo né nós temos erros depois da atualização porque o presidente da caixa disse que a partir dia 20 de abril teria uma atualização mas essa raiva dessa atualização não aparece em lugar nenhum pelo menos eu não estou recebendo a questão da edição dos dados incorretos né aí temos a questão dos erros dos dados inconclusivos e dos erros de cadastro que já estão incluídos em outro contexto familiar vamos supor que tem um pai ele tem um CPF a mãe vai lá e faz o cadastro aí consta que ela já está cadastrada em um contexto familiar como que vai ser resolvido isso se vai ser um contexto familiar que vai ser avaliado sendo que o pagamento é por CPF vamos lá Michelle primeiro em relação a instabilidade do aplicativo antes de responder ah primeiro de só completar a pergunta anterior você me perguntou se eu achava que o presidente ia sancionar ou vetar não tenho nenhuma dúvida que ele vai sancionar e aqui não entra nem se é por boa vontade por má vontade e acima para se vetar uma matéria dessa o país inteiro clama por esse auxílio então eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser sancionado passando agora para a sua última pergunta em relação à instabilidade do aplicativo eu quero acrescentar a sua fala que a instabilidade também no aplicativo Caixa tem que a gente está falando da instabilidade do aplicativo do auxílio emergencial mas tem mesmo aquelas pessoas que já teve o auxílio aprovado e muitos até que já teve o auxílio pago não estão conseguindo movimentar o dinheiro através do aplicativo acho que a saída vai ser essas pessoas esperarem até o dia 27 o aplicativo do Caixa tem também está dando instabilidade e a explicação do ministro para esse problema foi bizarra ele disse que isso não é problema dele isso é problema da Apple que os celulares androides não estariam dando problema só os da Apple que então a culpa era da Apple primeiro que é mentira o celular androide está dando problema do mesmo jeito segundo que ainda que fosse verdade o que ele falou a Apple não tem obrigação de pagar auxílio emergencial para os brasileiros o governo tem se o governo elegeu como forma de pagamento o aplicativo que eu também considero a mais ágil e mais rápida ele tem que arcar com as consequências dessa escolha com as possíveis falhas que venham a ter em relação a pergunta que você fez respondendo de forma objetiva não foi liberado ainda essas atualizações não foi liberada a correção agora uma informação que a gente teve hoje é como eu te disse não dá para para a gente acompanhar tudo porque eles vão e vêm na informação isso que você falou inicialmente estava correto era o que eles informaram mesmo que ia ser disponibilizado uma atualização para as pessoas corrigirem o aplicativo só que eles já voltaram atrás dessa informação também e eles nos informaram inclusive ontem durante a audiência que não vai ser possível mais a correção o que vai acontecer é o seguinte com quem errar essa pessoa se ela errou na hora de cadastrar você tem duas possibilidades esse erro passar despercebido e ela ter o benefício aprovado e aí tudo bem ok e se o benefício foi reprovado ela vai poder fazer uma nova inscrição então não vai ter lá a opção corrigir dados ela vai entrar foi aprovado ok então não precisa corrigir foi reprovado e ela sabe que ela errou na hora de se inscrever pode ser que foi reprovado por esse erro e aí ela se inscreve novamente eu acho uma solução ruim porque se você abre a correção só quem errou ia acessar você abrindo isso todo mundo que teve o auxílio negado vai se inscrever de novo na verdade não tem valor nenhum essa contestação e na minha opinião essa contestação ela só vai servir para essas pessoas que eu relatei aqui que de repente errou na hora de fazer algum cadastro vai servir para um em um milhão de casos onde o governo passou batido na hora de fazer algum cruzamento alguma coisa porque na verdade a Michelle as pessoas comentaram escrever aí agora que está sem áudio aí ó sem áudio ó começaram a escrever ó ela está sem áudio só você que está sem áudio mas como que eu estou te ouvindo pessoal deixa aí deixa aí nos comentários se ela ainda está sem áudio ou se agora já está funcionando voltou não voltou o seu está sem áudio ainda como que eu estou ouvindo e o mais estranho que eu estou te ouvindo ah voltou voltou sim não vou nada nada não voltou e o mais estranho pessoal é que eu estou ouvindo a Michelle normalmente eu estou ouvindo ela perfeitamente e vocês não ouvem nada eu acho que vai sair normalmente porque eu estou te ouvindo pode fazer pode fazer colocação normal Michelle de todo jeito a gente já está quase encerrando mesmo eu repito o que você colocou mas você pode falar normal porque eu estou te ouvindo perfeitamente me deu um branco aqui também sobre qual ponto a gente estava falando você tinha me perguntado sobre a ah tá sobre as falhas do aplicativo sobre a contestação a contestação na minha opinião é como se a pessoa como você muito bem colocou até pela palavra contestação que a gente conhece o correto seria que a pessoa fundamentasse que ela tivesse a opção de se explicar e etc na verdade a função contestação da maneira que foi colocada lá no aplicativo ela é simplesmente o usuário dizendo assim caixa olha aí pra mim de novo se foi negado só eu acho que isso é totalmente inviável acho que isso só vai servir pra alguns porque é a mesma coisa quando a gente fala assim ah em 10 dias vai pagar todo mundo claro que um ou outro em 30 milhões tiver 10 que demorar é um número baixo um número baixo assim na verdade é até difícil falar baixo não é baixo porque uma pessoa que está precisando receber você tem que pagar eu estou querendo dizer que é mais compreensível nós não estamos lidando com robôs nós estamos lidando com pessoas agora eu acredito então que a contestação dessa maneira que está sendo colocada sem nenhum tipo de fundamento ela vai poder auxiliar nesse um ou outro caso que por um acaso tiver passado batido mas não vai beneficiar a maioria não não tem nenhum fundamento essa contestação é a exceção de linguiça mas nós vamos fazer outras isso isso combinado a gente que é que que é que Obrigado. Isso. Pode, mas aí não é retroativo, Michelle. Então, só para informar as pessoas aqui que, por acaso, ainda estejam com dificuldade de ouvir, a Michelle está perguntando aqui, ela está elencando aquelas pessoas que não podem receber o auxílio. Não pode receber quem tem vínculo empregatício, não pode receber quem está recebendo o auxílio maternidade. E ela colocou muito bem aqui, você colocou muito bem, Michelle. Não pode receber quem está recebendo o seguro-desemprego. Esses não têm direito ao auxílio emergencial. Então, a pergunta da Michelle é, se o prazo para fazer o cadastro do auxílio emergencial é até o dia 2 de julho, a pessoa que está recebendo o seguro-desemprego, ela recebeu em abril, em maio, em junho. Se ela for lá se cadastrar no dia 2 de julho, que é o último dia, ela tem direito ao benefício? Não, porque não retroage. Essa possibilidade de se cadastrar até o dia 2 de julho, ela vai beneficiar as seguintes pessoas. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Imagine uma pessoa que foi mandada embora em janeiro. Ela recebeu o primeiro, e ela tem três parcelas do seguro-desemprego. Ela recebeu a primeira em fevereiro, a segunda em março, a terceira em abril. Então, em abril, ela não pode cadastrar para receber o auxílio emergencial. Ela não tem direito. Só que em maio, ela não tem mais o seguro. Então, ela vai se cadastrar em maio, e aí ela vai receber maio e junho. Então, vamos imaginar o mesmo exemplo. A pessoa recebeu o auxílio emergencial em abril e em maio. Aí, ela pode se cadastrar em junho, dia 1 de junho, dia 30 de junho, dia 2 de julho, e ela vai receber o auxílio de junho, mas não de abril e maio, porque nesse período ela estava recebendo o seguro-desemprego. Então, pode cadastrar no dia 2 de julho, mas só vai retroagir para os meses que a pessoa não estava recebendo o seguro-desemprego. Aquele mês que ela teve a parcela do seguro-desemprego, ela não faz jus ao auxílio emergencial. Sem dúvida. A Michelle está... Eu estou encerrando aqui com a Michelle. Michelle, eu quero te agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo. Quero pedir às pessoas que sigam o perfil da Michelle aí, porque é muito importante também a gente ter com quem dividir o fardo. Eu costumo dizer que é um fardo, mas um fardo que, ao mesmo tempo, é um prazer. Eu amo fazer o que eu faço, amo representar as pessoas, amo esse trabalho como advogado também, mas a gente não dá conta de abraçar tudo sozinho. Então, a Michelle vai nos ajudar aí com esclarecimento, tirando as dúvidas de vocês, auxiliando. A gente tem que ficar muito esperto com as páginas falsas e confiar apenas em páginas com credibilidade. Então, te agradeço, Michelle. Peço que o pessoal siga aí. Está aí o perfil. Michelle, com Y, se queira, tanto no Facebook, quanto aqui no Instagram. A Michelle vai disponibilizar também essa live completa lá no Facebook. Vai colocar aqui no IGTV do Instagram. De repente, alguma dúvida aí. As pessoas que entraram agora, né, Michelle? No final, elas podem assistir novamente aí e esclarecer alguma dúvida que tenha restado, tá bom? Obrigado a você. Obrigado a todos que nos acompanharam. Está combinado. Está combinado. Fica com Deus todos vocês. Um abraço.